WT já está aqui também participando conosco aqui no Telão, porque tem muita gente em dúvida para saber se o comércio vai ou não abrir hoje. Meu querido Willems Tavares, na crise que a gente está vivendo hoje, quem fechar as portas é porque não está precisando de dinheiro, não está precisando alavancar as vendas. Então preciso saber de você o que é que de fato vai abrir e o que é que vai fechar nesse feriado no centro de Maceió. Com você. Exatamente, Tiago, esta terça-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, é um dia diferente. Hoje também é o dia das crianças. De acordo com a Fé Comércio, a estimativa é que o comércio aqui na capital movimenta em torno de 24 milhões de reais. E a partir de agora nós iremos trazer as informações sobre o que abre e fecha para que o telespectador fique bem informado. As agências bancárias, tanto aqui na capital quanto no interior do estado, não funcionam nesta terça-feira. Já o comércio, ponto que nós estamos agora, funciona das 8 da manhã às 14 horas. Os shoppings funcionam normalmente. O parque shopping funciona das 10 da manhã às 22 horas. Às 15 horas tem programação especial para as crianças. O Maceió Shopping funciona das 9 às 22 horas. Tem também programação infantil. O pátio shopping das 10 às 22 horas. Todos os shoppings da capital promovendo essa programação infantil. Os supermercados funcionam normalmente. O comércio de Palmeira dos Índios e Arapiraca será aberto. União dos Palmares, o comércio funciona nesta terça-feira, mas amanhã será fechado. E o comércio de Penedo também será fechado nesta terça. Tiago. Tchau. Tchau.